Nick Naylor. O Sr. Naylor está aqui para ver se conseguimos pôr cigarros nas mãos de outros personagens, além dos Havs. Claro, Havs. Russos, árabes e vilões. Ah, é. Acho que é por isso que estou aqui. Então, posso ajudá-lo. O Jeff inventou o merchandising. Eu queria te perguntar uma coisa. Você não se preocupa com a... questão da saúde? Não sou médico. Sou um facilitador. Apenas junto pessoas talentosas. Tchau. As informações com relação à saúde estão em toda parte. as pessoas têm de decidir por si próprias. Não é a minha função decidir por elas. Seria muita presunção. Eu vou aprender muito com esse cara. Eu preciso de um personagem fumante bem forte. Um verdadeiro campeão. Um Indiana Jones com Jerry Maguire. Que fume dois maços por dia. Ele não poderia viver na sociedade contemporânea. Por que não? A questão da saúde é muito presente. As pessoas sempre iriam perguntar o porquê dele estar fumando. Isso não dá para responder. O que você acha do futuro? Futuro? É, depois que pararem com esse negócio de saúde. Um mundo onde fumantes e não fumantes vivam em harmonia. A Sony tem um filme de ficção científica futurística que quer fazer. Mensagem do Setor 6. Se passa em uma estação espacial. Estão procurando patrocinadores. Cigarros no espaço. É, é a última fronteira. Não explodiriam naquele ambiente cheio de oxigênio? Provavelmente. Mas é fácil de se resolver com apenas uma fala. Graças a Deus inventamos esse dispositivo qualquer. Brad Pitt. Catherine Zeta Jones. Os dois acabaram de transar pela primeira vez. E estão totalmente pelados. Flutuando no ar debaixo dos céus. O Brad acende um cigarro. Ele solta argolas de fumaça pelo monumental corpo completamente nu de Catherine. Enquanto as galáxias passam sobre o teto de vidro da estação. Você acha que isso não funcionaria? Eu quero ver esse filme. Eu quero comprar o DVD. Bom, quer dizer, isso se a academia não mandar de graça pra mim. Sabe, vocês deveriam pensar em criar um cigarro pra ser lançado simultaneamente ao filme. Setor 6? Nunca foi feito com cigarros. Nossa. Então, o que falta fazer? Aproveite o resto do dia em Los Angeles com seu filho. Eu vou achar... Alô. Eu liguei pra te dar uma notícia. Jeff, está no escritório ainda? Sabe que horas são em Tóquio agora? Não. 4 da tarde de amanhã. É o futuro, Nick. Enfim, pro Brad fumar... São 10 milhões. Pros dois são 25. 25? Olha, quando eu compro duas coisas juntas, eu ganho desconto. O que seriam esses 5 milhões? Sinergia. Essas pessoas não são burras, Nick. Eles entenderam direitinho. Brad e Catherine fumando depois de uma transa cósmica vai aumentar e muito a venda de cigarros. Por essa grana, meu pessoal vai querer que fumem como uma chaminé. O Brad Pitt sabe soltar argolinhas de fumaça? Não tenho a sua informação. Bom, por 25 milhões vamos criar argolinhas. Mais uma coisa. Vocês vão cofinanciar o filme com o sultão de Glutin. O sultão de Glutin, aquele que escraviza e mata o próprio povo. Aquele que é chamado de Hitler do Pacífico Sul. Não me passou essa impressão. Nas negociações, ele se mostrou razoável e sensato. Ele é legal. Você vai gostar. Eu vou consultar, meu pessoal. Tudo bem. Ah, ligação de Londres. São 7 da manhã no Velho Império. Jeff, quando é que você dorme? Uns domingos. Eu vou consultar, meu pessoal. 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 Obrigado.